ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Um ano da tragédia, familiares, amigos e sobreviventes homenageiam as vítimas do acidente de 28 de março de 2014, que matou 16 pessoas. Mais segurança. Ciclistas fazem manifestação no Parque dos Bilhares, pedindo segurança nas ruas da capital. E a alta dos preços chega aos ovos de Páscoa. Quem quiser presentear familiares vai pagar mais caro. Esporte que ultrapassa gerações. Campeonato de Natação reúne esportistas de todas as idades. Nacional e Nacional Borbensem abrem a sétima rodada do Campeonato Amazonense de Futebol. O Jornal em Tempo, deste sábado, já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Marcas de uma tragédia, sobreviventes e familiares das vítimas do acidente que matou 16 pessoas há um ano, depois que uma caçamba colidiu de frente com um micro-ônibus na Djalma Batista, contam como é a vida hoje. Você vai rever as histórias daqueles que viveram uma das piores tragédias no trânsito de Manaus. Eu vinha meio cochilando, era um horário de muito trânsito, eu via cansada, estudava integral. Aí eu acabei cochilando. Só na hora que eu acordei que eu já vi toda aquela tragédia, já tinha acontecido. E só o desespero de você querer sair dali, querer buscar socorro. 28 de março de 2014, dia marcado por um dos maiores acidentes de trânsito registrados na capital. Milton estava na primeira ambulância que chegou ao local do acidente. Eu me deparei com uma cena de horror, porque eram pessoas correndo de um lado para o outro, sangrando, outras ao solo, pessoas carregando vítimas de dentro do ônibus. Cenas difíceis de esquecer. Quando eu cheguei aqui, já tinha uma ambulância no local. E quando eu abri a ambulância, eu tinha um bombeiro, já foram pegando a minha maca. Aí foi que eu deparei com a cena da senhora jogada, uma moça jogada, lá, deitada, né, grávida, sem impulso, sem nada. O parto foi feito ainda na ambulância. Levei a paciente para a ambulância e fiz o parto de emergência, na tentativa de salvar a criança. A gente inicia a manobra de reanimação da mãe, da grávida, né, começou a manobra de tentativa de reanimação. E, junto com isso, o parto de emergência. Aí tirei a criança e comecei a reanimar a criança, enquanto o colega tentava reanimar a mãe também. A mãe e a criança morreram. Mais de 30 profissionais de saúde fizeram os atendimentos às vítimas. O motorista da caçamba trafegava em alta velocidade no sentido bairro centro, quando perdeu o controle do veículo. Na época, não existia essa proteção de ferro. Por isso, ele atravessou o meio fio, invadiu a contramão e bateu de frente com o coletivo que fazia a linha 825. De acordo com o laudo da polícia, o caminhão não teve falhas mecânicas e o motorista havia ingerido bebida alcoólica e cocaína horas antes do acidente. O autor, ele também foi vítima, ou seja, ele foi o culpado, mas ele também morreu. Diante disso, com todas as peças prontas lá na justiça, então foi arquivado a parte penal. Um ano depois, a saudade e a dor ainda fazem parte da rotina de familiares das vítimas. 16 pessoas morreram. Entre elas, a filha e o neto de apenas um ano, da dona Francineide. Ela ainda não conseguiu voltar a trabalhar. Foi preciso parar a entrevista várias vezes para ela conseguir falar da filha. É um vazio muito grande, que as pessoas dizem assim, França, isso vai passar, vai amenizar, vai ficar de lembranças boas. Eu disse, eu sei que isso vai ficar de lembranças boas. Dona Antônia perdeu o marido. Domingos de Souza morreu no hospital no dia seguinte à tragédia. Foram 28 anos convivendo diariamente e a lembrança ainda emociona. Mudou tudo a minha vida. Tinha ele do meu lado e a gente andava junto para todo lugar e agora eu não tenho essa pessoa. Johnny e Giovanni, filhos do seu domingo, tentam continuar o negócio da família. Johnny, o mais novo, assumiu a marcenaria, que era a paixão do pai. Hoje eu tive que assumir por mim mesmo. Então é difícil, para quem ouvir a opinião dele, faz isso, faz aquilo e hoje eu tenho que assumir da minha maneira, é difícil. A falta dele é muito grande, a saudade é grande, a dor da falta dele é muito grande. Mas a gente não pode parar, simplesmente não pode parar. Além do sofrimento da perda, as famílias ainda enfrentam a luta na justiça. Quem não aceitou o acordo com a empresa da caçamba ainda tenta ser indenizado. O dono do micro-ônibus, até hoje, não recebeu o valor do veículo, que custou 235 mil reais. Não recebeu um real. Eu contratei um advogado para tomar conta do caso e aí ele que vai tomar providência, porque até agora vai passar um ano e não me procuraram, deixei como está, está entendendo? Pelo menos para ressarcir o ônibus, para me trabalhar de novo. O acidente da caçamba e do micro-ônibus marcou muitas vidas. Dez das 26 pessoas conseguiram sobreviver. Jéssica e a avó estavam no micro. Elas não tiveram sequelas. Para a jovem, o que marcou foi o momento do reencontro com a avó. Ela foi primeiro liberada, recebeu alta primeiro e eu fiquei internada. Então, quando eu reencontrei com a minha avó, foi muito emocionante. A esperança de quem sobreviveu era que a tragédia gerasse mudanças no trânsito. Mas, de lá para cá, pouca coisa mudou. Todos os dias são registrados acidentes com vítimas na capital. No local, uma proteção de ferro e um radar foram instalados pela prefeitura. Mas, para Maria Tereza, isso não é suficiente. É preciso prudência dos motoristas. Que eles dirigissem com maior cuidado, tivessem mais responsabilidade, tivessem pina pelas pessoas que vão no ônibus. E hoje, pela manhã, sobreviventes, familiares e amigos das vítimas retornaram ao local do acidente para prestar homenagens. Famíliares e sobreviventes deixaram flores e acenderam velas em memória das vítimas. José Pinheiro era um dos passageiros do micro-ônibus e fez questão de participar da homenagem. Ele carrega no corpo as marcas da tragédia. Não consigo andar direito. Já sinto dor no meu joelho. Operei o joelho, mas ainda continuo a andar mancando. Meu braço, ainda não mexo o braço direito. Ainda está difícil. Com um ano, mas parece que foi ontem nesse acidente. Os socorristas que prestaram atendimento no acidente também participaram. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, levou flores e esteve com as famílias. É uma homenagem que nós fazemos sistematicamente às famílias que padecem até hoje. A gente percebe a promoção e toma conta de todo mundo. É uma data que não dá para esquecer e, por isso, nós colocamos o nome naquele nosso complexo viário ali da Torquato, entrada do aeroporto, de 28 de março. Os familiares das vítimas esperam que, além de um momento de homenagens, que o acidente entre a caçamba e o micro-ônibus seja um primeiro passo para mudanças no trânsito. Não basta só sinalização, não basta só conscientização. Tem que ter mais fiscalização e a lei tem que mudar. Crimes como esse não podem acontecer e não haver a justiça. Mais da metade dos acidentes de trânsito são causados por motoristas alcoolizados. O diretor-presidente do Detran Amazonas anunciou uma campanha para enviar para o Congresso Nacional alterações nas leis de trânsito. Nós temos que modificar essa lei para mostrar que o acidente no trânsito é uma coisa, o assassinato no trânsito é outra. E o que nós vemos no trânsito hoje, infelizmente, são verdadeiros assassinatos. E justamente pensando nessa segurança, na noite dessa terça-feira, ciclistas fizeram um pedalaço nas ruas, exigindo mais segurança nas ruas de Manaus. Os cerca de 80 ciclistas se reuniram na noite dessa sexta-feira para protestar contra a falta de segurança e pedir justiça pela morte do gerente de uma loja de bicicletas, Marcos Pedrosa, morto no último fim de semana. O grupo percorreu as principais avenidas da cidade. A gente está pedindo mais segurança para os ciclistas e para a população de uma forma geral. A gente está vendo aí um índice de violência que a gente nunca viu aqui na cidade. Marcos Pedrosa foi encontrado morto no fim de semana passado na Cachoeira das Almas, no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. E o caso ainda está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros, que já tem pista dos assassinos. Marcos Pedrosa era voluntário do Pedala Manaus, convivia conosco nos pedais, nos auxiliava nas nossas ações. Era uma pessoa muitíssimo querida, era um cara amigo, prestativo, cortês, educado. Todos que conviviam com ele realmente prezavam muito a amizade do Marcos. Foi uma perda lamentável que nos entristeceu muito. E hoje a gente está aqui também para prestar essa homenagem para ele. A mobilização por mais segurança é nacional. E os ciclistas prometem a toda última sexta-feira do mês promoverem um pedalaço. E a pauta é melhorias no trânsito das capitais. Veja daqui a pouco. Ovos de Páscoa estão mais caros. E ainda, veículos adaptados que se transformam em restaurantes. São moda na cidade. É já já. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL